Estamos na videoaula 122, exercício 106, corpo fundido com nervuras, Solid Edge 2023. Aqui está o nosso corpo fundido e suas medidas em 2D. Vamos aqui em File. Novo arquivo, New Part, Novo Modelo, Continue if Ordering, Desabilite os Eixos, Habilite os Planos. Vamos em Home, Create Sketch, Plano XY. Um retângulo por um ponto central, eu vou girar, Smart Dimension, 60 por 80. Finish, Extrusão, Selecione o perfil, Aceitar. A medida aparece aqui embaixo, Distância, 10 milímetros. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish. Vamos em Round, Arredondamento, Coloquem 10 milímetros. Selecione as Arestas, OK, Preview, Finish. Desabilite o esboço, Novamente, New Sketch nesta face. Um círculo no ponto central. Esta medida, 35, OK, Finish. Extrusão, Selecione o perfil, Aceitar. 40, Enter. Clique com o botão esquerdo na tela, Finish. Desabilite o esboço. Vamos aqui em Rule, Furo, Options. Eu quero um furo em milímetros, Opção Furo Simples. Vou colocar True All. Início, eu quero um chanfo de 1 por 45 graus. E esta medida, 25. OK. Selecione a face, pegue o ponto central, dê um ESC. Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish. Muito bacana este comando. Vamos aqui em Novo Sketch. Selecione esta face. Um círculo. Smart Dimension. De 20, OK. Alinhamento deste ponto central com este. Esta medida daqui, aqui, 25. Finish. Extrusão. Selecione o perfil. Selecione o perfil. Aceitar. True Next. Selecione a setinha aqui para a face. Muito bacana. Já aceitou. Vamos em Round novamente. Aqui. 3 milímetros. OK. Preview. Finish. Vamos agora aqui em Sketch. Vou selecionar este plano. XZ. Vou projetar esta linha. Ok. E também esta. Vou fazer uma linha daqui até este ponto. Talvez nem precisar se projetar. Vamos tirar. Vamos fazer outra linha aqui. Neste Endpoint e neste Endpoint. Não precisar. Finish. Vamos agora aqui em Team All. Rib. Nervura. Selecione aqui. Aceitar. 6 milímetros. Selecione com sentido na seta, na horizontal. Muito bacana. Finish. Round. Selecione 3. Aqui. Gire. Novamente. Pegue esta aresta. Esta. Esta aresta. E pegue aqui também. Aceitar. Preview. Finish. Desabilite o esboço. Vamos agora em Mirror. Vamos selecionar. A protrugem 3. Round. Rib. E round 3. Selecione todas estas operações. Aceitar. Selecione este plano. Já espelhou. Round. Selecione aqui. Gire. Também aqui. Agora eu quero 3 milímetros. Preview. Finish. Vamos novamente em Rule. Options. Furo simples. Milímetros. Aqui eu quero 12. True. All. Chanfro na entrada de 1. E na saída também de 1 milímetro. Por 45 graus. Dê OK. Selecione esta face. Selecione aqui. É só encoste o mouse e na aresta aparece o ponto central. Dê um ESC. Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Fechar. Fechar. Novamente. New Sketch. Selecione este plano. Uma linha. Deste Endpoint. Até esta face. Medida angular. Daqui para cá. 50 graus. Finish. Finish. Novamente. Em Team All. Rib. Selecione aqui. Aceitar. Selecione para dentro. Com a setinha neste sentido. Botão esquerdo. Perfeito. Já está 6 milímetros. Finish. Vamos em Round. 3 milímetros. Arredondamento. Gire. Selecione aqui. OK. Preview. Finish. Novamente. Vamos em Mirror. Selecione o Rib. E o Round. As duas últimas operações. Aceitar. Agora selecione este plano. Já espelhou. Finish. Desativem os planos. Desativem. Expulso. Desativem. 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 Novamente. Vamos em Rule. Options. Milímetros. Aqui agora eu quero. 9 milímetros. Furo simples. Selecione a face. Selecione a face. É só encostar aqui. Ele já parece o ponto central do raio. Apareceu o ponto central do raio aqui. Selecione. Deu um ESC. Encerrar. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. E aqui está a furação. Vamos aqui em View. Color Manager. Selecione aqui. e coloque a aparência para o seu modelo. Colocar aço. Ok. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software Solid Edge. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar e ajudar a outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge. Obrigado. 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 O que é isso?